Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, falando para você, caro irmão, cara irmã, de temas relacionados à nossa fé e nessa fase de programas, de modo particular, falando sobre a ressurreição. Você percebeu, ao longo desses programas, que nesse tempo que nós estamos vivendo da ressurreição do Senhor, por que não falar da nossa ressurreição? A ressurreição nossa que acontecerá justamente como aquela de Jesus também, no qual nós estamos refletindo e vivendo ao longo desses tempos e, sobretudo, nesses domingos em que nós vamos acompanhando as diversas aparições de Jesus. Para entender a ressurreição, falávamos também que nós precisamos ir aos textos da Sagrada Escritura e depois o Catecismo da Igreja Católica nos explica o modo pelo qual essa ressurreição irá acontecer na vida de cada um de nós. Falávamos o que significa a ressurreição da carne, o que significa a vida eterna, que é justamente o estágio final que nós iremos viver depois da nossa morte. Falamos o que é a morte, a separação da alma e do corpo, como isso acontece também na vida de Jesus. Então, no parágrafo 1º do artigo 5 do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 632, fala Cristo desceu aos infernos. Falamos do programa passado, o que significa o inferno. O inferno é o lugar de todos aqueles que renegaram, que se auto excluíram da graça de Deus de uma maneira consciente, de uma maneira livre. Jesus, no momento em que ele experimenta a morte, ele também desce a este lugar para poder justamente resgatar aqueles que ali se encontravam. E daí, depois, por que nós falamos então que Jesus desceu ao inferno? Em base à própria profissão de fé, Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Jesus desceu às profundezas da terra, aquele que desceu é também aquele que subiu. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 9 a 10. O símbolo dos apóstolos confessa em um mesmo artigo da fé a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele faz jorrar a vida. Daí, nós vemos que as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, pressupõe anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Então, na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, nós vemos que Jesus, então, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou dentre os mortos. Que sentido que se dá a isso? Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu a descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Isso confirma, meus irmãos e irmãs, aquilo que falávamos sobre o que nós entendemos, portanto, como cristãos, a morte. A morte é a separação da alma e do corpo. A alma vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, o corpo é entregue à terra para que, dessa forma, um dia na ressurreição, eles se recomponham novamente. Mas para lá foi como o Salvador Jesus, proclamando a boa notícia os espíritos que ali estavam aprisionados. A escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu. De os infernos, o Sheol ou Hades, são os nomes que se dão a esse lugar. Para vocês terem uma ideia de que esses lugares que nós falamos, céu, inferno ou purgatório, são realidades que nós falamos numa linguagem humana. Mas é claro que isso é muito mais além do que a nossa própria linguagem pode expressar. Não consegue ter o seu significado verdadeiro, o seu significado profundo, pelo fato de que são realidades espirituais das quais, então, nós emprestamos determinados vocábulos ou determinadas expressões humanas para poder dizer, porém, são realidades muito mais profundas daquilo que nós podemos imaginar. Podemos dizer, o inferno, como conceito que nós falávamos, essa autoprivação, essa auto-exclusão do ser humano, no que diz respeito à graça de Deus, o céu, que é justamente quando nós estaremos junto dele, contemplando a sua face ou vendo como ele é, o purgatório, que é essa purificação, ou seja, aquelas almas que não foram condenadas ao inferno, que, porém, devido a determinadas atitudes ou ações de suas vidas aqui na Terra, então, elas vão viver nesse tempo de purificação que a própria Sagrada Escritura fala, esse fogo purificador, o Evangelho de Mateus nos fala sobre isso, para que, dessa forma, então, nos preparemos para ir encontrá-lo no céu face a face. Jesus também experimentou a morte, e essa morte, então, foi justamente na Sexta-feira Santa, quando, morrendo na cruz, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito e expirou, daí ele foi colocado no sepulcro. Dessa forma, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus, este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos à espera do Redentor, o que não significa que a sorte dele seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São, precisamente, essas almas santas que esperavam ser libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer dos infernos, ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para lhe libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Tanto que, se nós percebermos na iconografia cristã, se você pesquisar, se você tem essa oportunidade de poder pesquisar, os ícones antigos que representam a ressurreição de Jesus, muitas vezes são representados com Jesus que, com uma mão está apontando para cima, com a outra está carregando uma pessoa com ele. para dizer, então, que nesse ícone, se quer dizer que Jesus, na sua ressurreição, foi resgatar justamente os justos que, antes da sua ressurreição, estavam também no inferno. E daí, a boa nova foi igualmente anunciada a todos. Então, todos não foram privados da possibilidade da salvação em Jesus Cristo. Daí nós entendemos a sua misericórdia. Deus não privou a ninguém do seu amor, não privou ninguém da sua misericórdia. Cristo desceu, portanto, ao seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do inferno. Acreditarmos nisso, meus irmãos e irmãs, é ter a certeza de que aquele que é a razão da nossa fé, Jesus Cristo, experimentou na sua humanidade tudo aquilo que também nós experimentamos e iremos experimentar. E Ele nos anuncia a alegria e esperança que também nós devemos viver aqui nesta terra. Quantas vezes a morte não provocou em nós também uma certa angústia, ou não provoca em nós uma certa angústia? Que a gente, nós, muitas vezes, não temos medo da morte, não temos medo de poder até mesmo pensar como será aquele dia, mas em tudo aquilo que nós acreditamos e em base à fé que temos, vamos entendendo que a morte, na verdade, não é algo que deve ser temido, mas pelo contrário, devemos percebê-la como o momento no qual o Senhor, então, um dia nos chamará depois que nós encerrarmos a nossa peregrinação, assim chamada, aqui nessa terra, a nossa presença aqui na terra, na linguagem espiritual, muitas vezes é chamada de peregrinação, onde nós iremos receber a recompensa dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Daí, então, resumindo, isso significa que na expressão, Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto, em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas dos céus aos justos que o haviam precedido. Dessa forma, então, nós vamos sempre acreditando, por meio da fé, de que essa descida de Jesus a mansão dos mortos nos dá a confirmação de que existe, portanto, este lugar, do qual ele também desceu para resgatar aqueles que antes dele morreram e é destinado àqueles que aqui nesta terra, mesmo depois de Jesus, se não vivem uma vida de acordo com a sua, então, podem ir para lá. Mas, podem se perguntar, e aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que não vivem, não conhecem a sua mensagem, isso significa que somente aqueles que conheceram a Cristo podem ser salvos? E daí, a resposta que damos é essa, não. porque, também, mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, mas vivendo uma vida na qual se pode perceber a ideia implícita de que eles não vivem uma vida injusta, não vivem contra valores. Então, mesmo não acreditando, não conhecendo a mensagem de Jesus, mas vivem a mensagem de Jesus. É por isso, meus irmãos e irmãs, que o julgamento, como nós falamos, falamos nos programas precedentes, cabe somente a Deus. Nós não temos nenhuma possibilidade de conhecer profundamente o coração de cada ser humano. Daí, então, o julgamento dos vivos e dos mortos se dá somente com Deus e na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Daí, então, vamos sempre mais entendendo o quanto que, de fato, o Senhor é aquele que verdadeiramente pode revelar a identidade, o coração e a vida de cada um de nós. Nós iremos dar continuidade, já na nossa conclusão, daquilo que é a imagem e o que significa a ressurreição de Jesus na vida de cada um de nós, para que, assim, nós entendamos mais profundamente e até vivamos melhor esse tempo pascal no qual o Senhor verdadeiramente ressuscitou e está vivo e presente no meio de nós. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a nossa ressurreição em base à ressurreição de Jesus e também aquilo que nós iremos experimentar na vida após a morte. Esses temas são de fundamental importância para nós, porque muitas vezes nós professamos determinadas coisas que nós não até mesmo sabemos profundamente o que significam naquilo que nós falamos. Tanto que, muitas vezes, quando falo por aí, quando faço uma palestra sobre esses temas fundamentais da nossa fé, a pergunta que faço é essa. Você sabe o que significa crer na ressurreição da carne? Você sabe o que significa crer na vida eterna? E daí as pessoas dizem, procuram dar uma explicação e depois dizem, você professa todo domingo e quem professa adere. Quem professa diz, eu aceito e eu acredito que isso de fato acontece. E como é que, então, professa alguma coisa que eu não sei? E daí, então, isso significa o quanto que é importante na nossa vida cristã nós entendermos determinados mecanismos. Muitas vezes, esse não entendimento não é que devemos dar culpa a realidades ou a pessoas, mas é uma realidade que, na medida do possível, Deus vai sempre dando a possibilidade e oportunidade de poder fazer com que nós conheçamos. Ele, na sua infinita bondade, vai sempre vendo o modo pelo qual nós podemos conhecer a nossa fé, nós podemos conhecer aquilo que nós acreditamos. Daí, então, um dos instrumentos, por exemplo, que nos dá a possibilidade de entender aquilo que nós acreditamos é este ano da fé. Este ano da fé, que está intimamente ligado aos 50 anos do Conselho Vaticano II, como já aqui na nossa TV Nazaré muitas vezes já refletimos e continuaremos a refletir, e os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Esse Catecismo, onde está contido todo o conteúdo daquilo que nós acreditamos. Muitas vezes, quem sabe, muitas pessoas mudaram de religião, muitas pessoas não entenderam a fé por terem lido certos livros, artigos, ou autores que muitas vezes nem mesmo têm credibilidade para poder escrever sobre doutrina de igreja. E aquele instrumento que nós precisaríamos conhecer, e precisamos conhecer, onde está contido tudo aquilo que nós podemos entender sobre a nossa fé, é o Catecismo da Igreja Católica, que inclusive tem 20 anos, está sendo celebrado neste ano, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Portanto, que ao longo desses programas nós estamos falando, o que é céu? O que é purgatório? O que é inferno? O que significa a ressurreição da carne? São perguntas que, se nós não conseguimos uma resposta adequada àquilo que nós temos como dúvida, existem várias outras correntes de pensamento, várias outras teorias que respondem, porém de uma maneira errônea. E daí, então, nós saímos do seio da fé cristã, do seio da fé católica, para poder justamente ir a determinadas respostas que nos convenceram dessas perguntas que nós temos e que a própria doutrina católica tem como resposta. E por isso, então, nós fomos insistindo sobre isso. Daí, então, nós falamos da ressurreição da carne, falamos da vida eterna, o que significa vida eterna para cada um de nós, falamos sobre os resultados disso para a nossa vida, do dia a dia, apesar de serem realidades espirituais estas que nós vivemos, mas elas são também reflexo daquilo que no dia a dia vamos também vivendo. Ou seja, tudo que nós vivemos na vida concreta é a reflexo daquilo que temos no coração e na vida de cada um de nós. A fé em Deus está em base àquilo que aqui eu tenho a capacidade de poder acreditar e de poder professar. Eu acredito em Deus a partir do momento em que eu, ser humano, tenho a capacidade de entender que existem coisas que podemos acreditar e sentir e que muitas vezes não podemos ver, por exemplo. É a capacidade humana que cada um tem de poder, então, acreditar em realidades que nós não vemos e não tocamos. Uma delas é Deus. E, dessa forma, acreditar nas realidades espirituais é também ter a plena certeza de que Ele está presente, de que Ele influencia em nossa vida e é a razão de tudo aquilo que nós acreditamos. Tudo isso nos garante a ressurreição. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 638, o que é essa ressurreição? Já na conclusão desses programas, onde eu tive a alegria de poder estar junto com você, gostaria de poder, realmente, nesse programa conclusivo, poder falar da mensagem final da ressurreição. Ou seja, anunciamos-vos a boa nova. A promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Ato dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 32 a 33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamento da nossa tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. É interessante o que o Catecívo nos fala aqui, tendo em vista o tema da ressurreição, por quê? Nós podemos considerar que a ressurreição de Jesus seja o final feliz de uma história, de um mito, de uma fábula. Existia um final feliz, depois que ele foi humilhado, depois que ele foi violentado, depois que ele foi pregado numa cruz, ele morreu e do nada ele ressuscitou. Ou seja, a nossa imaginação poderia muito bem criar, e como cria sempre finais felizes para determinadas histórias que muitas vezes nos envolvem em sofrimento, em angústia, para que nós não fiquemos com aquela angústia, com aquele sofrimento. Nesse caso, a ressurreição de Jesus não é simplesmente um final feliz, mas tem um significado que, ao longo desses mais de dois mil anos de tradição, foi o centro da pregação cristã, o centro da pregação apostólica. A credibilidade da pregação dos apóstolos foi justamente a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição que nós já há dois mil anos vivemos, celebramos, e sobretudo temos na vida de cada um de nós, é a base central daquilo que nós acreditamos por meio da nossa fé. E daí, então, quando nós falamos aqui que essa ressurreição é atestada, é transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, ou seja, está contido em textos de mais de dois mil anos, onde, de fato, Jesus ressuscitou. As comunidades cristãs já sabiam disso. E depois, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério da salvação. Não podemos falar de ressurreição sem falar de cruz, não podemos falar da cruz sem falar da ressurreição. Quantas vezes nós falamos isso para pessoas que, para nós que sofremos muitas vezes, não há ressurreição sem calvário, sem cruz, não há cruz e calvário sem ressurreição. Isso significa uma passagem sempre de sentimentos que nós vamos vivendo. Pelo mais que vivamos o sofrimento, a angústia de certas situações ou coisas que nós vivemos, mas chegaremos a um estágio no qual isso cessará e viveremos um outro tipo de sentimento, que é justamente o que nós traduzimos, então, com a ressurreição de Jesus. Apesar da angústia que ele sofreu, a tal ponto de dizer no Jardim das Oliveiras, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Dali, então, nós entendemos a resposta de Deus na ressurreição. Essa ressurreição, portanto, que também é pregada juntamente com a cruz. E daí, quais são os critérios pelos quais nós acreditamos que existiu, de fato, nesta ressurreição de Jesus? O evento histórico e transcendente, o mistério da ressurreição de Cristo, é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Então, aqui, nós entendemos que a ressurreição de Jesus não é uma coisa inventada, não é uma coisa que foi colocada, assim, de uma maneira que depois poderíamos até dizer, mas isso não aconteceu de fato, isso é um resultado de uma história de um grupo de pessoas. Não. A ressurreição, de fato, aconteceu, e uma das comprovações é que, se há mais de dois mil anos, esse mesmo discurso nós ainda temos, nós ainda mantemos, então, isso significa que, de fato, é um fato histórico, aquilo que nós acreditamos. Daí, então, já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano de 56. Então, olha só, pelo ano de 56, nós já temos os primeiros testemunhos. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos doze. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 4. O apóstolo nos fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo, após sua conversão, as portas de Damasco. O túmulo vazio é uma das constatações que temos no que diz respeito, então, à ressurreição de Jesus. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou no quadro dos acontecimentos da Páscoa. O primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Então, ali as mulheres vão ao sepulcro e de lá, então, elas percebem que o corpo não está mais ali. O sepulcro vazio. Hoje, quem vai à Terra Santa e vê o lugar onde Jesus foi sepultado, vê ali na Basílica de Santo Sepulcro, tanto o lugar da ressurreição como também o sepulcro, que não é muito distante. Nós pensamos, às vezes, uma distância tão grande, porém, a distância é muito pequena em relação a onde Jesus foi crucificado e o túmulo. E daí, o túmulo vazio é uma das constatações, então, daquela da qual Jesus verdadeiramente ressuscitou. Daí, então, meus irmãos e irmãs, nós vemos a importância desta ressurreição na vida de cada um de nós. Nós vimos o que significa a ressurreição de Jesus na nossa ressurreição. Essa ressurreição que nós experimentaremos depois da nossa morte, que é a separação da alma e do corpo, como nós iremos ressuscitar, o que significa o nosso corpo depois de ressuscitado, como isso se dará, quando se dará, no juízo particular, céu, purgatório, inferno, e depois o juízo universal, tudo isso é em base ao discurso e a pregação da ressurreição. Daí, então, esse é o meu desejo a todos vocês que nos acompanharam ao longo desses programas. Gostaria de poder agradecer profundamente a cada um de vocês por estarem conosco nessa missão que Dom Alberto dá para poder falar a vocês, nessa responsabilidade de poder estar aqui nesta cadeira e falando para todo o seu povo, neste conversa com o meu povo. Então, posso dizer da minha alegria e, sobretudo, do agradecimento a todos aqueles que nos veem, a todos aqueles que, quando vamos por aí, nos conhecem, digam, e dão as sugestões e dizem o quanto que estão vendo o programa. Dessa forma, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estarem conosco nesses últimos programas. Dom Alberto voltará, com certeza, da Assembleia onde ele está presente, Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida, e daí retomará o seu programa na sua conversa com o meu povo. Que esta bênção, meus irmãos e irmãs, possa ser dada a você, para que dessa forma, então, tendo já o nosso pastor, nós possamos acreditar que nele também está a credibilidade da pessoa de Jesus e da sua vida.